Em faz do céu e da terra, em faz de amor e luz Que emanam sorrindo, louvando a Jesus Que emanam sorrindo, louvando a Jesus Mestres elevando, espíritos pro céu Mestres elevando, espíritos pro céu Murmulhos em mantras, luzes no céu E te amas cantando cobertas com o véu E te amas cantando cobertas com o véu Mestres elevando, espíritos pro céu 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 Que juntos o céu e a terra, vida, luz e amor, mestres, levanto, espíritos pro céu. Mestres, levanto, espíritos pro céu.